Cara, falta só um pouco pra mim pegar essa merda, véi. Street Sweeper. R2. Cara, eu vou de galo mesmo, hein. Eu preciso de cadência, mano. Ah, eu vou de galo, véi. No que tal um mapa pequeno, mas você toma tiro de todos os lados, sabe porra? Galo, se eu errar o primeiro tiro, eu posso já dar o segundo, o terceiro, blá, 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 até morrer ou matar. Força. Semtex, tem uma porra de uma Semtex em mim. Ué. Um. Mais um, mais um, mais um. Isso, porra. Nóis. Ai, filha da... Cara, essa arma aqui com a skin do nível 95 ficou bem estranha, né. Mas a ponta ali ficou verde. Sei lá. Estão mortos. A gente está na liderança. Eu acho que ela é uma выдвигada. A gente está perto da vantagem. Pão vagabundo. Ai, curto. Partiu. Partiu. Cara, demora muito pra recarregar essa merda Só que eu deixo esse cartucho porque ele pega a camufagem inteira Sabe que você tem que trocar poder por estilo? Não tem aqueles memes de RPG? É exatamente isso que eu tô passando aqui Que merda Pensa numa arminha do demônio, véi Essa daqui, não Com certeza Cara, não dá pra controlar o recuo dessa merda Em compensação O bagulho é tirar rápido pra cacete Ó, ó Vai, seus cornos Mataram pelas costas, o brother que tá matando todo mundo pelas costas Opa Merda, achei que fosse... Ah, é pra cá Eita porra Oba Oba Dois? Não sabe contar não? Ah, foi o pai, né, lógico Essa arminha é o demônio em pessoa, brother Cara, faltam seis kills, véi Caraca, é o level da galera Mas não se enganem Mas não se enganem, esse nível aqui, cara É só de zombies Ah, zona de conflito Vai demorar pra cacete Ó, eu vou de galo de novo Os hostis capturaram a zona de conflito Beleza Beleza Mais a zona de conflito Nossa, o que que eu fiz agora? Eu pinei tudo Tá, ó Ah, meu Deus, tô morto Tô vivo O que que essa cama faz mesmo? Eu não vi Cara, eu preciso chegar ali na outra Merda Eita, dois ao mesmo tempo Aí fica difícil, né Calma aí, calma aí Não, peraí Oba Eita, porra O cara fez parkour no carro, mero Meu Deus, essa arma não tá dando não Eu vou de stunner, véi Ah, 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 ah Os hostis estão em uma zona de conflito Ai Ai, que se foda Olha onde atira, caralho Comunicação encontrada Caralho, acabei de sair lá de baixo, não tinha ninguém Uma rajada Gente Dica pra vida Se você quiser usar uma arma de rajada Usa uma KSP Então, eu só preciso conseguir sair do spawn Sem morrer Aí eu faço a minha missão Cara, a gente pegaram todos os spawns aqui Ai, fugiu O maluco vem voando Os hostis capturam a zona de conflito O que? A gente só caiu na parte inteira Hora de experimentar mapas bons Como Raid e Express Hora de experimentar mapas bons Como Raid e Express Opa, deixa eu ver se tem um brother aqui Meu Deus Devia ter ficado com a 12 na mão, cara A gente ia pegar uma kill Ai, viado Opa Foi maluco, brother Já bem que não é extremo Caralho, a comunicação Isso Ai Avião contra espião? Dica pra vida de novo, gente Usem detectável nas vantagens Agora é a minha vez Aquisição de alvo de artilharia detectada Agência na frente Continua assim Ah, esqueci de trocar a máquina de guerra de novo Vou usar Utilizando a máquina de guerra Pulo, brother Pão Ai, socorro Ah, mano Head glitch de RPD Esse cara nunca deve ter recebido amor de sua família É nóis Falta uma só, véi Eu preciso matar mais três sem morrer pela última vez E aí eu tenho essa belizinha comigo Ah Ah, véi, vou ficar aqui Já era É nóis Jeová Finalmente, cara Ó, fica bonitinho Ah, não posso ver com a camuflagem? Vai no cu, então Nossa Baixa lima Zona de conflito acelerada Avião estrela Zona de conflito perdida Eita porra, menor O maluco estourou Meu crânio, esse ninho Avião contra espião hostil estabelecer pra cima Zona de conflito certificada Opa Uma arranjada cada um Toma, você também Ah Não Ah, foi bonitinho Teria sido mais Tivesse matado os dois Chega Meu Deus Toma Churrasquinho Comunicação online Contestando a zona de conflito Mano, que porra tá acontecendo? Vou pra Semtex Não dá pra vencer essa Recuar Sair da zona de conflito Parabéns Parabéns, Braille Tchau 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 O que é isso?